Diretamente aqui do Palácio Europa, vamos estar entrevistando Carol Ritchie Ela é o gerente da banda do Dr. John Oi Carol, como você está? Oi, como você está? É bom conhecer você Meu prazer Conte-nos, como você começou esse projeto com esses caras? Bem, eu estava gerando o Felipe e o Lucas, porque eles jogam como duos de guitarra E eles recentemente me perguntaram para gerar a banda Maravilha, conte-nos, como vai ser o schedule da banda? Porque eu sei que você está produzindo e está fazendo tudo para a banda Conte-nos sobre o schedule, onde eles vão fazer o seu show? Conte-nos sobre isso Bem, a próxima giga que eles têm é o próximo mês Eles vão estar jogando para o torno da NCAA Vai ser, frio, sábado e sábado, diferentes eventos Uma das eventos vai ser a St. Penn, outra vai ser a St. Broad Street E uma terceira vai ser o parque em frente da St. Penn E eles vão promover o torno E na próxima semana eles vão estar no Pub Dublin em Morristown Isso é muito legal E, claro, cada semana eles estão em Porta Braza, no setembro Muito legal Muito legal Essa é Carol Ritchie, o manager da banda do Dr. John E ela está trazendo eles para o primeiro Newark Music Festival Muito obrigada Carol, por essa oportunidade Obrigada, muito obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada